Tudo bom pessoal? Eu sou o Pablo Brum e hoje a gente vai falar sobre sistemas de detecção de incêndio, o tipo endereçável e o tipo convencional. Pessoal, se você chegou até aqui e está um pouco perdido sobre o que é sistema de detecção de incêndio, central de incêndio, detectores, temos alguns vídeos aqui no canal que vai estar mostrando bem certinho passo a passo o que é cada componente. Eu vou deixar o link aqui por aqui, beleza? E vamos lá para o conteúdo de hoje. Eu vou explicar sobre a diferença do sistema convencional para o sistema endereçável, tá bom? Colocando aí as vantagens de cada sistema e a desvantagem de cada sistema, tá bom? Bom, essa aqui é a central de incêndio, tá? Lembrando que a central é como se fosse o coração do sistema, tá? Aqui temos uma linha de detecção que temos aqui, ó, três detectores nesse caso e três detectores no outro caso. O de cima aqui é um sistema convencional e sistema endereçável. Os bornes positivo e negativo da central, da linha de laço, né, do circuito de detectores. Dei, sai, sai duas pernas, né, passa por cada detector e no final temos um resistor de fim de linha. Bom, a grande diferença dos dois sistemas é que no sistema convencional a central, ela monitora, ela consegue saber um grupo de dispositivos, se disparou ou não, se tem falha ou não. Então, ou seja, a gente consegue monitorar somente o grupo inteiro de dispositivos. Por exemplo, numa instalação, a gente vai conseguir saber, ah, que houve um princípio de incêndio no andar tal do prédio. Mas não vai conseguir saber na sala exata, entendeu? Aqui, por norma, nós podemos colocar até 20 dispositivos por laço, tá bom? No máximo, né, até 20 dispositivos, dá pra colocar menos. E nós temos que, no mínimo, separar pelos andares, tá? Se tiver, no caso, três andares, você tem que fazer, obrigatoriamente, três laços, né? E cada laço aí, até 20 dispositivos. No sistema endereçável, voltando pra aquela ilustração que eu tava falando, você vai conseguir saber, por exemplo, ah, houve um princípio de incêndio no terceiro andar no banheiro masculino. Entendeu? Então, você consegue saber o ponto exato. Na central, ela vai funcionar, ah, o detector 1 disparou. Ah, o detector 2 disparou. E você consegue saber qual que é esse detector. Aqui não, aqui ele vai disparar o laço, certo? Essa que é a grande diferença. Como que funciona? Bom, no sistema convencional, ele faz como se fosse um monitoramento da corrente. Pessoal, alguns princípios aqui de elétrica, eu vou dizer de forma ilustrada, metaforando, pra poder simplificar, tá? Por exemplo, aqui a gente faz um monitoramento da corrente. Vamos supor que aqui da central sai 2 amperes, aqui do começo. Vem, entra no borne ali positivo, no caso, de forma interna, passa pelo detector e vai para o próximo. Mesma condição, vai pro próximo detector, que de forma interna passa. Vem, mesma condição, passa para o outro, até que chega no resistor de fim de linha. O resistor, ele vai dar uma resistência pra essa corrente. Então, a corrente que estava saindo de 2 amperes, por exemplo, ela vai diminuir um pouco e vai retornar 1,8. Certo? Então, essa é a condição normal. Se alguém for lá e tirou um detector ou abriu a linha, o que acontece? Os 2 amperes que estavam saindo, eles não chegam. Certo? Então, a central está mandando 2 amperes, mas está chegando zero. Então, ela identifica isso como uma falha. Certo? Agora, se o detector, ele acionou, o que ele vai fazer? Ele vai, por exemplo, conectar. Ele não chega a dar um curto-circuito a conectar, tá? Mas ele vai, como se fosse, conectar o positivo com o negativo. Então, a corrente que estava saindo 2 amperes, ela vai chegar a quase 2 amperes. Vai chegar a 1,99, vamos dizer. Nisso, ela vai identificar como incêndio. Então, ou seja, o sistema convencional, para funcionar de forma correta, você tem que fazer todos os dispositivos em série. Você não pode fazer uma ramificação. Você não pode derivar. Porque senão, você vai ter mais de um resistor de fim de linha. Entendeu? E quando ele faz esse monitoramento da corrente, ele tem que ser nessa configuração, senão o sistema vai dar falha. Sabe? Isso é um erro muito clássico. Já encontrei várias edificações em que estava um sistema convencional e o pessoal ia simplesmente ramificando os detectores, tá? Não funciona. Ele vai dar erro no sistema. Já no sistema endereçável, o que acontece? Ele trabalha pelo princípio de informação, tá? A central, ela pega e pergunta. Como está o detector 1? O detector 1, ah, estou ok. Ah, estou com falha. Estou indicando um princípio de incêndio. A informação retorna para a central e a central faz o que precisa fazer. Se tiver normal, ela vai continuar. Ah, a central vai lá e pergunta para o 2. Vai lá e pergunta para o 3. Só que isso aí é muito rápido, que em questão de 3, 4 segundos, ele passa por todos os sensores, certo? Então ele vai fazendo sempre o princípio de troca de informação. Então não tem todo esse princípio de monitoramento da corrente. Por causa disso, você não precisa instalar o resistor de fim de linha. Você apenas liga ele junto, você apenas liga os detectores direto no circuito de detecção, certo? E agora, quais são as vantagens e desvantagens de cada sistema, tá? O sistema convencional, os equipamentos, eles têm um custo menor, tá? Geralmente são mais indicados para instalações simples, por exemplo, uma loja de shopping, ou uma edificação de 500 metros quadrados, algo que não é tão grande, isso daí não fica tão complexo. Porém, a instalação fica mais propícia ao erro, entendeu? Então é mais fácil ter falhas e erro do instalador no sistema convencional. E aqui também a gente acaba gastando um pouco mais de fiação, tá bom? No sistema endereçável, nós temos uma vantagem muito grande de saber o dispositivo correto que disparou, certo? Então você ganha muito tempo para poder agir no combate a incêndio, né? Lembrando que quanto mais rápido você localizar o incêndio e realizar o combate, ou chegar com extintor ou com hidrante, a chance do teu incêndio ganhar proporções maiores é muito menor. Então esse sistema acaba sendo mais seguro. A grande vantagem é que a fiação acaba sendo mais simples, tá? E você acaba gastando menos com a instalação. Porém, os dispositivos, a central, tem um custo maior. Bom pessoal, a princípio é isso. Nós estamos fazendo também um vídeo aqui no canal sobre sistema classe A e classe B. Logo, logo ele vai estar no ar também. E é isso. Se gostou do canal, curta a gente, compartilhe. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.